O Jornal Mais Bragança tem recebido diversas reclamações a respeito da falta de manutenção da cidade. E esta praça aqui na Santa Luzia é apenas um dos lugares que necessitam de atenção urgente da Prefeitura. E se a sua rua, o seu bairro tem algum problema desse tipo, manda pra gente foto e informação que a gente vai até você. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Jornal Mais Bragança no Facebook e Instagram. É o Jornal Mais Bragança dando voz ao povo.